Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Mulher de Deus, que alegria esse espaço que é meu, que é seu, que é nosso, que é de todo mundo. Deus te abençoe nessa tarde maravilhosa. Eu aqui ainda estou me acostumando, estava comentando com as meninas aqui, com as nossas convidadas, com esse clima, outono, inverno. Eu sei que lá em Belém, do Pará, lá em Manaus, não sabe nem o que é isso, né? Nem se usa esse tipo de jaquetinha, assim, de terreninho. Mas a gente está aqui se acostumando. Estúdio também é frio, aí fica melhor ainda, né? Só que quando a gente entra lá de fora, do verãozão para cá, a gente não quer vestir roupa de inverno dentro da televisão. E agora a gente fica mais confortável, mais do que nunca. Porque a vida é assim, né? A gente sempre buscando conforto. E nessa tarde, o que a gente quer fazer é levar para você informação e confortar o teu coração, que há esperança, né? A gente vai tratar de um tema bem, assim, sobre a saúde, que mexe, assim, um pouquinho com o nosso coração, né? Com sentimentos, assim, ninguém quer ficar doente. Mas é bom saber como se cuidar. Mas, sobretudo, Deus, Ele está no controle de todas as coisas. E quando a gente coloca o nosso coração diante dEle, Ele conforta também. Assim como um casaquinho, né? Aquece o nosso corpo, o amor de Deus aquece o nosso coração, aquece a nossa vida e traz algo diferente, algo especial. É a essência para a nossa casa, para o nosso trabalho, para onde quer que a gente for. E aqui está cheio desse conforto, está cheio da presença de Deus. E a nossa oração é que a sua casa, onde você estiver, também esteja cheia de Deus. E vamos lá para o nosso tema, olha, hoje a gente vai falar sobre câncer de pele. E eu achei interessante, elas falaram assim, mas câncer de pele por causa do sol? Eu falei, isso é muito específico, não. Vamos desmistificar tudo isso para bater esse papo aqui. A Fábia Martins, que é dermatologista da Clínica Celiderme. Obrigada pela tua presença. Deus te abençoe, viu? Fica à vontade aqui para a gente... Um prazer enorme estar aqui. Obrigada pela convite. Passar toda a informação. Que bom. A Cláudia Camargo também, dermatologista do Hospital Rios D'Or e do Norte D'Or. Obrigada pela tua presença também. Obrigada, é um prazer. Deus te abençoe. E vamos ter um voo abençoado também aqui no Bate-Papo. Fica à vontade para falar que a sala é sua. A Graciele Farias, que vai cantar para a gente nas mãos do oleiro e perto de ti. Tudo bom? Tudo ótimo. Um prazer estar aqui de novo. É sempre maravilhoso estar aqui e aprender. Ela que é linda, tem uma voz também doce e maravilhosa, que abençoa o nosso coração. Fala um pouquinho do teu trabalho, como é que tem sido, o que tem de novidade. Então, esse CD foi lançado ano passado. No meio do ano passado, a gente gravou algumas live sessions pela MK Music, que inclusive estão disponíveis no canal da MK. E agora, a novidade, eu acho que da última vez que eu tive... Eu ganhei já o meu CD, já estou com isso. Eu acho que é novidade, porque da última vez ainda não tinha acontecido. A música das mãos do oleiro, o vídeo, o Music Session das mãos do oleiro, já ultrapassou a marca de um milhão de visualizações no YouTube. Que bacana! Você tem canal no YouTube ou é da MK? Eu tenho canal também, mas esses vídeos em especial estão no canal da MK Music. E é bacana até falar para o pessoal, né? É, lindíssimo. Nossa, está sempre mandando gente boa, bacana, ministério abençoado de música, né? Que comercializa mesmo. Nossa, eles são o canal, né? E a gente louva a Deus por isso, por ter essa oportunidade de chegar a tantas pessoas, mesmo não saindo praticamente do lugar. É louco isso, né? Imagina, nossa, um milhão de pessoas já visualizaram e foram abençoadas com a letra da música. Nossa, a gente vê os comentários nos vídeos, os testemunhos que chegam até nas redes sociais e é arrebatador, é gratificante demais, porque não é porque a gente está numa gravadora, né? Porque a gente tem um vídeo bem elaborado, mas porque aquela canção que Deus colocou na nossa responsabilidade tem alcançado a finalidade de abençoar as vidas. Então, isso é o mais importante. Tocou o coração. Que bom! Então, daqui a pouquinho a gente vai ouvir ela cantando aqui, nas mãos do oleiro e perto de ti. E vamos ter lá no artesanato a Jéssica Peixoto. Ela vai fazer para a gente uma garrafa decorativa. Obrigada, nossa artesã de hoje. Eu que agradeço. Tudo bom? Deixa a pessoa aí. Tudo bem. Vamos fazer uma garrafa hoje. Linda! Estou curiosa. Com guardanapo. Muito bonita. Guardanapo? Isso, guardanapo. Nossa, nem parece, porque fica uma textura diferente, assim, olhando para o meio de longe. Fica. Fica para decorar a casa, fica lindo. E o bacana que a gente tem hoje tantos guardanapos, né? Assim, para todo gosto. Sim, tem umas estampas lindas, né? Aqui eu tenho algumas, mas tem uma variedade. E você trouxe umas ideias bem interessantes, bem diferentes. Diferente. Tá bom, então. Daqui a pouquinho a gente vai aprender aí. Isso. Essa técnica. Obrigada, viu, Jéssica? Então, vamos começar aqui a pincelar aqui. Na verdade, vamos deixar para pincelar depois que a gente trata bem esse assunto. Vamos logo de louvor? Vamos. Vem para cá, por favor, desculpa, Graciele. Vamos cantar o louvor nas mãos do Leire. Quebra-me e faça de novo. Quebra-me, eu sou saudável. Tu, meu Deus. Tu, meu Deus. Tu, meu Deus. Estou em Tuas mãos. Enquanto me refaz, eu adoro. Enquanto me cura, eu adoro. Estou no processo. Estou em Tuas mãos. Estou em Tuas mãos. Estou em Tuas mãos. Estou em Tuas mãos. Glória Enquanto me refaz eu adoro Enquanto me cura eu adoro Estou no processo E novo serei Enquanto me livre eu adoro Enquanto me restaura eu adoro Faz a ordem em mim E vem me encher Sou mais o que se quebrou Mas na mão do leiro se refez Minha essência perdida E minhas fraquezas me deu outra vez Não sou mais faço trincado Sou braço mudado Um braço de glória As mãos do leiro em mim Escreveu de novo Uma nova história Sou mais o que se quebrou Mas na mão do leiro Se refez Minha essência perdida E minhas fraquezas me deu outra vez Não sou mais faço trincado Sou braço mudado Um braço de glória As mãos do leiro em mim Eu estou aqui surpresa Com o que a Jéssica faz Com essas garrafas Que é reciclada Claro Gente olha aqui que trabalho O mais impressionante É o acabamento É lindo Ninguém diz né Que é guardanapo Parece que está pintado a mão Não sei Parece que é outra coisa E são sobras né Eu não sei se você já viu Quem trabalha com decoupage Faz aquelas caixas com colagem Sempre sobra um pedacinho Que a pessoa às vezes até joga fora Um pedacinho pequeno E foi assim que eu Acabei fazendo essa garrafa Eu comecei a juntar Aqueles pedacinhos Eu trouxe até aqui ó Separado Porque eu não jogava fora Comecei a juntar E daí criei essa garrafa Pra decorar a casa Lindo Olha aí gente Eu acho muito bacana E é legal isso A gente trazer coisas novas né Coisas Eu por exemplo nunca tinha visto É pra mim é super novidade E sempre você vai na casa de alguém Tem aquela garrafinha separada No lixo ali no canto Olha aqui a gente é cheia de garrafa Vamos pegar aquela garrafa Vamos colocar esse negócio No lixo separado pra jogar fora né Vai lá pega uma Tem um guardanapo Uma folhinha também não é caro Você pode comprar só uma folhinha Que em casa de artesanato vende Vende o pacote Mas também vende uma única folha E sabe o que acontece Quando a gente compra o pacote Eu gosto de fazer em casa Eu compro o pacote Pra feitar a mesa né Ficar bonita Mas sobra um Sobra dois né É isso aí A gente não vai usar assim Às vezes eu uso pra colocar no pão Mas é bacana também ter essa alternativa Show Show de bom Vamos lá então Vamos falar pro pessoal Em casa Então qual é o material Que a gente vai utilizar Ali na terra Tá vamos lá Nós vamos precisar De uma garrafa de vidro Tinta branca Pode ser uma tinta branca Pode ser uma tinta clarinha Como bege também Tá Neutra É neutra PVA ou acrílica É guardanapos Termolina Termolina leitosa Termolina leitosa Verniz acrílico fosco Porque a garrafa Até que não tá muito ralinha Até que não tá muito ralinha Eu acho que duas dá Tinta Tá Aqui Essa tinta aqui Só pode colocar Por quê Porque a gente vai colar o guardanapo O guardanapo vai proteger E não vai descascar Tá Agora se a gente for pintar Tem que aplicar o primer Tá É porque aquela ali Você pintou É aquela Eu usei tinta e colagem Fiz as duas coisas E os pedaços de colagem Isso Então como eu pintei Pra ficar bem protegida Isso Eu tive que usar o primer Pra não sair Tá Claro que depois também A gente vai aplicar o verniz Pra proteger mais Ó Aí vai dando batidinha Assim com a esponja E também não é uma coisa Que você vai deixar Pegando chuva É Não E também você não vai ficar Coisa pra arranhar É Vai ser pra decorar Então não tem problema Talvez se for uma bandeja Você tem que ter mais cuidado Essa questão do verniz Que você falou é legal Porque às vezes Dependendo da luz Do sol Vai desgastando Então não protege Isso E tem o verniz Eu botei o verniz fosco Mas você pode usar Com brilho também Tá Não tem Isso vai do gosto Às vezes uma peça Mais brilhosa Você quer com mais brilho Usa o verniz Aí deu pra entender A gente aplica com a esponja Tá Eu trouxe aqui uma pronta Trouxe até com outra cor Tá vendo Ele é erva doce Isso aqui era uma sobra de tinta Que eu tinha em casa Tinta de parede Mas que tem um fundo branco É Ele é um fundo claro Ele é neutro Por quê? Quando a gente coloca o guardanapo O guardanapo é muito fino Então se o fundo for um fundo escuro Não aparece Tá Aí outra coisa também que eu fiz Eu ia juntando os pedacinhos Né Mas eu resolvi separar por cor Aqui eu fiz um tom de coral e azul Aqui eu fiz todo colorido Aqui eu fiz azul com branco Que é essa daqui Tá E aqui azul Um tipo diferente de azul Então vamos fazer com qual? Quer fazer a colorida? Quer fazer igual a essa? É engraçado que eu tô olhando aqui Eu tô querendo ver Cadê os pedaços? A gente não consegue É porque o guardanapo Ele é muito fino Já o tecido você consegue ver Porque o tecido, né Se você ver ali no peixe Dá pra você ver que foi colado Agora o guardanapo Como ele é muito fininho Ele fica bem Parece que é uma coisa só É É Muito bom Ele fica bem na garrafa Ó Vamos fazer o colorido, né Vamos lá Vamos fazer o colorido Aqui a gente tem Olha, tá vendo? Aqui tem um monte de sobra E a gente vai combinando, né Usando a criatividade Pra fazer desenhos Isso Aí aqui, ó Tá vendo? Às vezes tem uma parte Que tá cortada Aí você já pode usar Usar esse corte Pra já colocar num lugar Que é necessário De um corte reto É porque aqui A gente tem que ter Mais cuidado Porque como tem essa voltinha Da garrafa A gente tem que tentar Botar umas figuras menores Pra não ficar embolado Tá? Agora aqui, ó Vamos botar esse pedaço Ai, lindas Tá vendo? Um quadro Floral É E antes de colar Tem que prestar atenção nisso Deixa eu pegar aqui a termolina A termolina Ela é uma colinha bem rala Porque ela é fácil de aplicar Porque como o papel É muito fino, né É delicado Isso Aí aqui, olha O que a gente faz? Aqui tem duas Ah, o papel tem camada É Isso Tem duas Na verdade são três, né Aí você, ó Se tiver difícil de sair Bota um pouquinho da cola Ó E sai Tá vendo? Vai cedendo E se você ver, ó Saiu uma Mas tem duas aqui Tá? Então não pode esquecer De tirar essas duas Tá? Ó Tirou as duas E aí você coloca no lugar Que você quer Uhum Ó E com o pincel macio Deixa eu botar um pouquinho aqui Da termolina Uso o pratinho, né? Isso É Eu Essas bandejinhas de isopor Eu reutilizo muito Né? Sempre vem com Alguma coisa A gente reutiliza E olha E vai aplicando Tem que ter cuidado Porque como o papel é fino Pra não rasgar, tá? Não vale ficar passando várias vezes Segando É No mesmo lugar Porque senão ele acaba rasgando Tá? Aí sempre vai aplicando Do meio Pras pontas Que aí não enruga também o papel Uhum Tá? O pincel não é tão grande assim, né? Não é Provavelmente você É O pincel E ajustando cada pedacinho Isso Cada área Isso que é bacana Porque esse artesanato é aquilo Você tá fazendo com o resto do resto do resto, né? A única coisa que de repente a pessoa pode invertir é na cola, na tinta É Mas mesmo assim, quem trabalha com artesanato já tem essa tinta, né? E também tem aquilo Às vezes a pessoa fica assim, meio que sem coragem, né? Ah, não tô com dinheiro pra comprar nada, pra fazer artesanato Eu sempre dou essa dica Gente, quem tá começando, tenta reaproveitar o que tem em casa É Que você vai gastar menos, não é? Uhum E aí você já adquire uma verba E você vai treinando E você já vai treinando Treina, é Porque também a gente vai tentar a primeira vez Não vai conseguir Não vai ficar tão legal E tudo pra gente conseguir alguma coisa A gente tem que tentar, né? Uhum Ver se vai funcionar Tudo é experiência A gente vai Vai treinando Tá vendo? Só tem que ter cuidado que a gente tá colando aqui Aí sem querer pega o dedo e agarra Aí já estragou Vai ter que tirar tudo, tá? Vamos lá E aí agora a gente vai criando A arte Nossa, é Vamos ver uma aqui Vamos botar num tom de Interessante que quando eu vejo Quando a gente olha assim Parece que é uma coisa só Que não foi escolhido Que não foi Porque você fez realmente um desenho Que ele tem uma conexão, né? Então tem que ter esse cuidado Então eu digo isso Você vai Não é uma coisa assim tão rápida Ah, peguei esse papel Eu vou botar esse mesmo De repente você pode até selecionar alguns Assim, colocar na mesa Isso é Aqui eu Como a gente decidiu agora fazer o colorido Eu nunca faço isso Eu sempre pego, coloco As cores que eu quero usar Você pode deixar alguma parte Sem o papel Pode deixar Fazer ele completo É Porque depois também Quando a gente passa o verniz Protege Mas o ideal é que Como a gente usou a tinta A gente tente cobrir A maior parte com guardanapo Pra proteger Que foi o que eu falei, né? A tinta pode Pode soltar Eita, hoje não tô achando aqui um Acho que eu vou botar essa rosinha aqui Pra manter a cor Ou então vou fuchicar aqui em outro Ah, aqui a borboleta Tão bonitinha É, aqui uma borboletinha A gente já começa A gente já começa Porque você vê flor A gente já começa, né? A querer fazer a coisa Andar pra esse caminho É, não Vamos ver aqui, ó A gente pode botar essa florzinha Essa aqui ainda dá pra usar também A gente vê outro lugar pra colocar Deixa eu ver aqui também Vê aí, vai escolhendo aí É porque nessa saquinha aqui Só tem azul A gente vai ficar nesse tom Mas a ideia é essa, né? Você vai usar Fazendo conexão Por exemplo, aqui a gente vê Que tem pedaços Que não é De um guardanapo só Não, é São vários A intenção é essa, né? Ó, vou recortar esse aqui E depois também a gente acaba A gente coloca Pega uma figura Coloca lá do outro lado da garrafa E depois a gente vai Fazendo o encontro, né? Ó, vou botar essa daqui Aqui Ó, pega um pouquinho Tá aí, ó Duas funções, tá vendo? Como pega uma amiga E fala assim Amiga, vamos lá Vamos fazer Vamos fazer uma garrafa É, pacientemente Vai abrindo os papéis Isso aí E é gostoso Vai tendo uma troca A gente vai conversando Vai contando a vida Não, o legal é isso, né? Vai tricotando A gente na aula faz muito isso Quando a gente está fazendo A outra pode tirar o papel Naquela camada Nas aulas, né? Nas oficinas Que eu dou de artesanato A gente sempre Sempre está fazendo Está conversando Né? Isso também é É legal Mas tem hora Que a gente tem que concentrar Porque senão é errado Ah, tem um passarinho lindo aqui Tá bem cortadinho Dá pra usar ele? Dá Passarinho estava dobradinho Como quem não quer nada Eu fui mexendo E ele apareceu Agora a gente tem que concentrar também Senão esquece de tirar A outra película do guardanapo Aí, né? Já pensou? Eu vou aqui Já colocando a mão Já está aqui Não é? Já vai tirando Tira a película Com cuidado E é muito bacana isso aqui Porque você Se tiver com algum problema Você esquece É, vai aliviando, né? Ah, e vai orando Senhor Cuida daquilo Eu entrego nas tuas mãos Não vou me preocupar É verdade E vou te adorar Eu acho que é a hora Que a gente está A gente está com a gente, né? Está concentrado Está com pensamento Sempre pensamento positivo Agradecendo Olha aqui Vou colocar essa flor Tá vendo? Aí depois a gente vai Vai acrescentando mais Você tirou do passarinho? O passarinho está tirado Tá Vou colocar ele Hoje nós estamos falando aqui No Espaço Feminino Vamos conversar Com a doutora Fábia e Cláudia Que são dermatologistas Sobre câncer de pele Então se você está nos assistindo agora Continue aqui na Boas Novas Para saber mais sobre isso Você conhece alguém Que precisa saber sobre essa informação? Passa para ela já Já um WhatsApp E compartilha com ela essa informação Que a gente vai conversar tudo a respeito Sobre câncer de pele Pronto Vamos botar o pássaro Vou achar aqui um lugar Para botar ele Ele está muito fofo Esse passeio Eu amo pássaro Eu sou Despeita que eu amo Tira, tira Só mostrar aqui Essa questão Do guardanapo Por exemplo aqui Esse guardanapo Ele é assim Ele tem as flores E essa barra Só que nessa garrafa Ela usou quadriculado Usou um pedacinho aqui Que não é dele, né? Então isso que é legal A gente olhando no geral Parece que é uma coisa só Mas tem Tem essa mistura Os recortes Que olhando depois Do trabalho finalizado A gente não consegue ver Onde começou um E onde terminou o outro E a pessoa que faz bastante Tem vários guardanapos Trabalha com artesanato Vai ter essas sobras Muitas Então isso que é legal E até um alerta A gente guarda as sobras E quem começar a fazer Também vai guardando Claro também Se você quiser fazer Essa mistura Mesmo que não tenha sobra Compra vários guardanapos No mesmo tom Parecido, né? Na mesma cor Porque também tem Aquele projeto Naquela casa Naquele cantinho da sala Que você já tem Uma decoração Que você faz De forma específica, né? Eu quero isso Quero listra Quero tal Dessa cor E as cores, né? Você vê na sua decoração Quais as cores que tem Você é mais neutro Você é mais fideante É E aí vai Aqui eu tô indo rapidinho Uhum E assim vai aplicando Isso E aí no final Depois que tiver seco Aqui a gente aplica o verniz Espera secar Que aí foi o que eu falei Pode ser o verniz brilhante também Não precisa ser só o fosco Aqui eu não vou aplicar Porque tá molhado Tá, mas é a mesma coisa Como a gente aplicou a termolina Depois que vai tá sequinho Você aplica o verniz Uma camadinha? É, uma camadinha sim Você sentir necessidade Aplica mais uma Mas uma camada Pra mim resolve Qual é o verniz? É o verniz acrílico Tá Tá Então pronto Tá aí Fizemos arte Espero que tenham gostado E façam também em casa É, é Nossa misturinha aqui A minha cara é a cara dela Obrigada Nada Obrigada a você Super bacana E faz bem pro meio ambiente Faz bem pra alma Faz bem pra gente E deixa a casa colorida Mais bonita Todo mundo Até pra vizinha que chega em casa E olha É É É bom receber as pessoas em casa E elas serem Assim Sentirem bem-vindas Confortáveis Então tá aí uma dica Pra quem também quer Um dinheirinho a mais Fazer um artesanato E vender Pra abençoar ainda mais Sua vida Bom Hoje nós estamos aqui Com a Fábia Com a Cláudia Com a Graciela Que vai participar desse bate-papo E comigo aqui Luana Vamos bater esse papo Sobre câncer de pele Câncer de pele O que que é O câncer de pele Como é que ele é É diagnosticado Bom Existem vários tipos De câncer de pele O que a gente mais vê Na mídia Inclusive tem campanhas É em virtude do câncer de pele Ocasionado pela radiação Antravioleta É Né Cláudia Exato Então a gente vê Muita campanha Pra filtro solar Isso em massa Né E a gente tá aqui Exatamente pra falar Disso e dos outros tipos Também Né O que que você acha É Esse De repente A mídia Trazendo isso A tona É Porque Existe a maior parte Do câncer de pele É por conta do sol Ou é Ou não É Então é mesmo É A maior parte dos cânceres Relacionados ao sol A gente tem a campanha Do dezembro laranja Né Que é pra estimular A prevenção do câncer de pele É super importante Que o paciente Mesmo ele se autoexamine Em casa E veja Qualquer sinal Qualquer pinta Qualquer coisa Diferente no corpo Ir procurar o dermatologista E manter uma consulta Anual Com o dermatologista Porque a gente consegue Às vezes uma lesão Que pro paciente Não é nada demais A gente consegue saber Se aquilo realmente Pode ser um sinal De uma tumoração Ou de uma lesão Mais Mais grave Você falou de uma pinta Né Isso Como é que é Essa característica Como é que eu consigo Identificar A dor Coça Como são essas Como é que eu posso Identificar Que é câncer de pele É Então popularmente Tem o ABCD Né Do melanoma Que é o mais agressivo Quando a gente fala De pinta Então Ele trata Da Pegando uma lesão Uma pintinha Que geralmente Tem formado Formato redondo Ou aproximadamente Arredondado Cortando ela ali Em quatro Aí você vai comparar As quatro partes Se são do mesmo tamanho Se tem a simetria Né As cores Se batem As quatro partes O tamanho Dela Entende Então A gente Esse ABCD É exatamente isso São os quatro passos Que você segue Pra assim A olho nu Ter uma ideia Se aquilo ali Mas Nós temos assim Protocolos Bem vastos A gente falou do sol Qual é a outra forma De adquirir O câncer De pele Desses não relacionados Ao sol Isso Hábitos de vida Muitas das vezes Né Então o paciente fuma Paciente alcoolista A questão genética A gente não tem como mudar Às vezes a evolução Com a idade Infelizmente A gente também não muda Mas basicamente São hábitos de vida Saudáveis Né E aparece com essa pinta De câncer Não necessariamente O que a gente orienta Pro paciente É qualquer coisa Na pele Que seja diferente Tenha aparecido Principalmente Se já tem Uma evolução De muito tempo Se ela tem Algum sangramento Espontâneo Naquela região Naquele local Naquilo que é diferente Pra ele Se aparece a sangrar Sem ele ter batido Em algum lugar Se ter traumatizado Isso é um sinal Pra gente De que aquilo Tem que ser avaliado Mas há dor No local Nem sempre A maioria das vezes não Por isso Principalmente o melanoma Ele é um tumor Muito lento Então Ele não dá Muitos sintomas As áreas expostas São as que sofrem mais Então Sobre essa questão Do câncer de pele Sim Com certeza Tratando-se de radiação Ultravioleta Sim Muitas vezes Você tem um melanoma Numa área escondida Por conta de uma metástase Porque ele pode Vir a surgir Uma área onde não tem Por conta de metástase Mas eu acho bom Também a gente lembrar A questão daquele Que não tem cor Tem câncer de pele Que se manifesta Como uma área Vermelhinha Descamativa Entende? Mas geralmente Em área exposta E quais são os cuidados Que a gente deve ter Para que Isso não aconteça Não evolua E como Para onde eu devo correr Como é que eu consigo identificar? Olha Principalmente O cuidado principal É no caso desses cânceres Relacionados ao sol É proteção solar Hoje em dia Isso está sendo mais difundido A gente está querendo Cada vez levar mais Para os pacientes E para a população em geral Existe já O índice ultravioleta Que é um índice Que só você entrar Em qualquer site De tempo De previsão de tempo Que você vê O índice ultravioleta Do dia E do horário Daquele dia Quanto mais elevado For o índice Mais você tem que se proteger Então já é uma ajuda Mas é óbvio Você tem que sair Saiu de casa Principalmente entre os horários De 10 às 3 da tarde Tem que usar protetor solar Vou perguntar então Aqui para a Graciele Graciele Como está a sua proteção do solar? Ninguém ainda está aqui pensando Gente Eu preciso falar Porque a gente Não tem hábito De usar protetor solar Se não for na praia Se não for na piscina Se não for exposto Realmente ao sol Ainda mais a gente carioca Que gosta de uma praia Que gosta de um sol A gente só pensa No protetor nessas horas E eu penso assim Eu já trabalhei Muito tempo fora E andando na rua O tempo inteiro Na época de estágio Principalmente E a gente está arrumada Está maquiada E pensa Vou passar protetor Como? Vou me maquiar depois? Não tem como Vai lambuzar tudo Daqui a pouco vai estar tudo derretido Não sei o que E agora Até a parte de cosméticos Já está evoluindo Para esse lado também Porque já está lançando Muitos produtos Com proteção solar Então já não é mais desculpa Para pele oleosa Sequinha Ainda tem isso Porque proteção solar Para pele oleosa Não dá certo Porque aí fica mais oleosa ainda Não sei o que Então já não tem mais Essa desculpa Então eu não tenho mais Como justificar Eu realmente estou errada É mudar a cultura De pensar antes Bom, daqui a pouquinho A gente volta Com mais espaço feminino Não sai daí Hoje estamos falando Sobre câncer de pele E a gente acabou O outro bloco falando Mudança de hábito Se adaptar A se prevenir Porque na verdade Se você for cuidar Depois que já aconteceu Aí o negócio pega Como é que é isso? Como é que eu devo Me prevenir Usando o protetor solar? Onde que eu devo passar? Qual é a proteção Que realmente protege? Fala para a gente Segredo, gente Tem que contar para a gente Contar para a pessoa de casa Eu acho que é importante Sempre prestar atenção Na história familiar Se você tem história Na família Então a coisa é mais séria Se você tem aquela pele Bem clarinha Que queimou Do sol fica vermelho E não bronzeia Ainda mais compromisso Você tem com a fotoproteção E a gente estava conversando No intervalo Sobre a questão Da cosmética dos produtos Então hoje em dia Não tem desculpa mesmo Tem filtro para pele oleosa Com toque seco Tem filtro com base Aí já é uma maquiagem Aquela marca famosa Que todo mundo usa Até falando Olha, isso aqui é diário Está vendo? Tem para uso diário Tem para você passar no rosto Para passar no corpo Tem para criança Tem para atleta Resistente à água Esse é o primeiro passo Quer dizer, o primeiro passo É você se expor Nos horários adequados Onde a incidência de radiação Ultravioleta é menor Dali usar filtro Se você já está fazendo Algum tratamento Tem que se proteger ainda mais Roupa adequada Chapéu E não adianta Tem até roupa agora Com proteção Biquinhos Tem roupa com filtro Fator 50 Roupa, viseira, boné Até para o cabelo hoje Porque a nossa roupa Dependendo da coloração Tem um fator de proteção Entre 5 Mais ou menos E o que é o ideal? Pelo menos Hoje a sociedade brasileira De dermatologia Recomenda pelo menos 30 O dia a dia Exatamente Vou me expor Tem que passar o que? Aquele quando vou para a praia Depende da sua pele No seu caso Eu colocaria 50 Mas depende Mas ela nem ir É por isso que eu não vou Então Ainda é Infelizmente não Ainda acontece Mas já foi bastante Eu tenho a pele aqui Toda manchada Com a mentira Até que o rosto não é Mas a minha mãe Ela tem a pele Como você falou Com muitas marcas Tipo verruga Manchas brancas Ásperas Muitas Ásperas É sério Graças a Deus Ainda não É porque assim Ainda hoje A sua mãe A geração anterior A nossa Tinha uma cultura De se bronzear Isso era muito mais intenso Né Hoje em dia Até o advento mesmo Da mídia Vindo A gente está conseguindo Se informar melhor Mas ainda assim Principalmente No meio dos adolescentes Eles ainda têm A questão de se bronzear Para ficar mais bonito Porque eles veem As pessoas Os ídolos da televisão Ainda são Ainda tem essa cultura De associar A pele bronzeada Quando você está Muito branquinha Alguém comenta Nossa você está branca Branquela Você está branquela Você não pega sol Então a gente tem que tirar Isso de mito Não é para ser assim É para se cuidar realmente Depois de um tempo Eu comecei a entender melhor Sobre isso E passei A pelo menos Proteger o rosto Quando eu estou exposta Assim na praia Mas eu sei Mas eu sei que existem Muitas pessoas Que gostam Do vermelhinho Que fica E para isso Nem passa protetor Porque se passar De repente Não vai ficar Vai esconder Mas gosta daquele Vermelhinho do sol E aí deixa A pele totalmente exposta Isso acontece muito Aqui também A gente está falando Assim do câncer Mas o sol A agressão do sol Faz mal também Para o envelhecimento Precoce Exatamente Então assim Eu conheço amigas minhas Não vou falar o nome Que fica ali Gente Aí depois tem até febre Tanto que pegou sol Mesmo eu olho assim Chega do dó E qual pode ser A consequência disso? Só queria fazer Uma observação Para finalizar A questão do horário adequado Por favor Que muitas vezes A pessoa vai Fica embaixo da barraca E acha que está Se protegendo Mas o sol bate E reflete Mesmo embaixo da barraca Tem que passar Na água Ele bate na água Reflete Na parede Reflete Ele vai te achar Então Deixa eu aproveitar Esse gancho É passar Quando está na praia Ou antes Antes De preferência Antes A não ser que você Chegue na praia E fique escondido Esperando aquilo fixar Principalmente criança Que criança chega Que é logo Se molhar Então tem que dar Um tempinho Para fixar E a primeira A primeira aplicação É sempre 15 minutos Antes da exposição E depois? Depois Aí a manutenção A cada duas horas Cada duas horas Isso a gente vê Que as pessoas Não usam a quantidade Correta Para você ter uma ideia Para você usar A quantidade correta Dá por volta Um paciente De 70 quilos Por volta De 30 a 40 gramas De protetor solar Por aplicação Então aquele vidrinho Que a gente compra De 120 gramas Se você reaplica A cada duas horas Ele só vai durar Seis horas Então a gente conclui É para durar isso Dura pouco Aquele negócio Realmente Se você comprar Um para a família Nossa Vai duas vezes Para a praia Acaba né Então Mas é para ser assim É para ser assim Eu vou para a praia Vou pouco para a praia Graças a Deus Agora é todo inverno A gente se protege Nem precisa tanto Porque a gente Tem a proteção Aqui não tem tanto sol Mas você vai falar Sobre isso É preciso passar também No outono Com tempo nublado Não tem tanta agressão A nuvem ela bloqueia Alguns tipos de raios Mas ela não impede Tanto que se você For a praia com nuvem Você fica bronzeado Então eu passo Quando eu passo Por exemplo no verão Eu fui para a praia Naquele solzão Meio dia Passei a proteção solar Fiquei debaixo da barraca Usei óculos Não fiquei exposta E eu não fiquei mal Não fiquei vermelha Isso é sinal Que foi boa Essa proteção Você ficou o dia inteiro Na praia Fiquei umas 5 horas Na praia No horário severo Então Foi direitinho Mas é Na verdade A gente nem recomenda Ficar esse tempo todo Na praia A gente tem que se divertir Então Para se divertir Com segurança Ficar 5 horas na praia Barraca Chapéu Roupa o bebê E aí proteção A cada 2 horas Ou se você se expor à água E o protetor Não for resistente à água Reaplicar cada vez Que você se enganava Até o fato de a água De alguma maneira Protege um pouco a pele Porque se você refresca Ou não 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 Proteger Proteger do franço De refrescar Não Refresca Mas não protege nada Nada Olha a gente tentando De deixar uma saída Então vamos lá O que acontece Eu identifiquei que eu tenho uma mancha Que você falou Ela não tem simetria Ela tem uma Diferente a cor Como é que eu Devo proceder com essa situação? Então você vai procurar o dermatologista Que vai fazer um exame mais minucioso E hoje a gente tem o recurso da dermatoscopia Que aumenta, amplia a lesão E a gente tem ali sinais Que vão indicar se aquilo realmente pode ser uma lesão Com tendência a se malignizar Tá? Pode ser uma pinta Pode ser uma área com pouca cor Pode ser uma pequena descamação E tudo na dermatoscopia A gente vai ampliar e visualizar Em último caso Uma biópsia Entendeu? Tem mais alguma coisa? Não, é isso Aí dependendo do laudo da biópsia A gente vê Esse sinal ele cresce? Pode crescer? Pode crescer Sofre mutações? Sim, sim Cresce Se altera E você tem que ficar acompanhando Eu me lembro de Teide Eu sou branca Tenho bastante sinal Sinal mesmo Esse redondinho Que você falou, né? E aí eu tenho alguns Que são maiores Com textura A textura também Sabe? A gente sente um relevo Ela também tem que ser observada Esses sinais com relevo? Tem Não necessariamente é associado Com uma alignidade não Mas podem ser realizações benignas Mas tem que ser acompanhado Essas áreas Por isso a gente recomenda Uma consulta por ano Pelo menos Essas áreas Elas são mais sensíveis E propensas Para o aparecimento de um câncer? Sim Os sinais Interessante falar isso, né? Porque aí tem que ter mais cuidado Quem tem muito sinal Tem que ter cuidado E se tiver a história familiar Então Aí que a gente vai tratar Com mais carinho Tem o mapeamento, né? O mapeamento A gente faz um diagrama Existem softwares Inclusive Para isso Ou você pode O médico pode fazer manualmente Com a ficha do paciente Onde desenha ali As lesões Que você tem que controlar Pode até ser Se for o caso Uma lesão suspeita A pessoa com história familiar E se já tiver tido Um câncer de pele Então a frequência das consultas Ela é com um período menor Às vezes de seis em seis Ou até menos Seis em seis meses A região que está mais exposta Como mãos Rosto Colo É onde tem maior incidência? De alguns tipos de cânceres Esses cânceres associados Ao sol São de três tipos Vou dar os nomes técnicos Que é o baso celular O espino celular E o melanoma O melanoma Desculpa Ele é mais Ele é associado ao sol Mas ele não é associado À exposição diária Ao sol Ele é associado Àquelas exposições Aquela pessoa Que vai pouco à praia Mas quando vai Se queimou Foi agressivo Sai de lá Bem vermelhinha Então A gente tem que observar Nesses locais Onde a gente pega mais sol São os cânceres Que não são tão agressivos Mas mesmo assim Tem que ser acompanhado Eu conheço duas pessoas Que sofreram de câncer de pele Uma era na orelha E ele teve que cortar Um pedaço da orelha Fora E o outro foi no nariz Até um ator famoso E ele teve que tirar Um pedaço do nariz Quais são os procedimentos? É isso mesmo? Você tira fora Cresce um tumor Por debaixo Desse Dessa Onde foi encontrado O diagnóstico É O que acontece É que normalmente Nessas áreas O que você tem? Uma incidência maior do sol Nas pontinhas Você também vê câncer No lábio Na orelha No nariz E na orelha Por conta da área Onde você não passa filtro Não lembra de passar? E porque é onde o sol bate primeiro Quando a pessoa tem uma tendência A ter muito câncer mesmo Sendo homem A gente até recomenda Deixar o bigode nascer Para proteger o lábio Porque também dá no lábio E nas áreas onde tem cartilagem Muito próximo da pele O carcinoma Bacelar Que deve ter sido esse Que ele teve Ele se infiltra na cartilagem E acaba tendo que tirar Um pedacinho Sim Para evitar recidiva Porque senão vai ficar voltando É por causa disso Tratamento Cirúrgico Existe A maioria das vezes Existe medicamento Ou pomada Preventiva Não Nenhum tumor A gente tira Cauterizando A gente tira todos os tumores De forma cirúrgica Operando mesmo E aí pode ser Dependendo da evolução Pode ser tirado Com a gente Mesmo Dermatologista Ou se já for um tumor Mais avançado Muito mais agressivo Que pode evoluir Até para a quimioterapia Geralmente é encaminhado Para o oncologista Então o câncer de pele Também pode ser evoluído É interessante falar Para a quimioterapia Pode Para a quimioterapia E para a óbito Ele pode gerar metástase Até para a óbito Pode Principalmente o melanoma Por isso que a gente bate Tanto na tecla De cuidar Principalmente das pintas Porque o tumor Que aparece dali É um tumor Muito mais agressivo Agora uma coisa boa É um câncer Que é facilmente Evitado Identificado É, geralmente É desleixo mesmo Então se a pessoa Cuidar Basta gente A gente precisa se amar A palavra de Deus fala Ame ao próximo Como a ti mesmo Só ama Quem se ama Então a gente precisa se amar A gente precisa se cuidar Se estão falando muito Atenção É sério Não é brincadeira Vai para o sol A gente brincou aqui Riu um pouquinho Mas é muito sério Mais do que nunca Evitar os horários De exposição Que é agressivo Que seriam Dez às três da tarde Dez às quinta Dez às três Lembrando que no horário De verão Isso muda um pouquinho Por quê? O que vai para onde? O fuso horário Em alguns lugares muda Então você tem que Ou sair mais cedo Do sol Ou entrar mais tarde Então o sol Que você O saudável Que você deve pegar É aquele sol Levinho Do fim da tarde Sol de bebê Início da manhã Quando está nascendo Curtir aquele sol Nascendo Aquele sol se pondo Mudança de hábito É muito interessante Alimentação Contribui? Exercício físico? Alimentação Na verdade Alguns tipos de alimentos Tem componentes Que podem proteger do sol Mas normalmente São em altas quantidades Então em princípio Para esses tipos de tumores Na verdade Ter hábitos de vida Saudável sempre Para qualquer doença Perfeito Uma curiosidade Qual casos apareceu Qual casos apareceu Na clínica de vocês Que foi interessante Que é interessante falar assim Para despertar Quem está nos assistindo Idosos Hoje a gente tem Um índice muito grande De pessoas que Estão em asilos Nossos parentes Que andam sempre De bonezinho E eu já tive um caso De um senhor Que vivia de bonezinho Na juventude E assim foi até O óbito dele Pela idade E por consequência Do câncer Que o carcinoma Bacelular Ele é de crescimento Muito lento Muito lento Mas ele Com o bonezinho Ninguém percebeu E quando foram descobrir Já estava invadindo A massa encefálica E no caso Estava escondido Aqui na saúde Escondido Ele escondia E quando foram sentir O odor Tira o bonezinho E estava lá Já expondo A massa Comeu a calota E ele veio a óbito Por infecção E a idade Não suportou Várias consequências É uma questão mesmo De prestar atenção Também no outro Que não tem muita informação Tem várias histórias Eu tive um paciente jovem Um homem Adulto jovem Que tinha uma lesão No glúteo E nas consultas A gente às vezes Tem uma dificuldade Porque a gente pede A gente examina o paciente Completamente Sem roupa Desde o rostinho Até o dedão do pé Onde tem pele Gente Pele tem um corpo inteiro Então a gente pede Para a mulher Sem esmalte Para a gente poder olhar Melanoma também Dá dentro da boca Dá no olho Mucosa Então ele Ele não deixava Nenhum médico examinar E quando foi no meu consultório Já era uma lesão Bastante agressiva E tem a questão Do constrangimento Não querer falar Então assim Eu sempre acabo Às vezes na primeira consulta Eu não consigo Eu antecipo A próxima consulta Para eu poder tirar A roupa do paciente Conseguir examinar ele todo Eu acho interessante Essa questão Da gente se conhecer Se olhar no espelho Sem preconceito Se olha no espelho Se conheça Peça para o marido Para a mamãe Tem uma coisa diferente aqui A gente precisa saber Como é que está o seu corpo De vez em quando Eu fico assim Olhando para a minha costa Porque eu tenho Aqueles sinais grandes Já até tirei Sinais grandes Porque a gente Tem que ficar atenta Se você não se conhece Então eu acho que Bacana isso Eu preciso me perceber Preciso me amar Preciso me conhecer Para me cuidar E me proteger E a gente também De ficar atenta Com o próximo Como é que está O rosto da minha mãe Como eu falei para vocês A minha mãe Ela tem Eu sempre fico perguntando Mãe Mas por que Está assim Já está cuidando Ela está Por causa da pele dela Que foi muito exposta Ao sol Naquela que você falou Passava até óleo Azeite Na pele Para pegar sol Para se bronzear Então é bem danificada Bem maltratada Então ela vai sempre Também com essa regularidade Pelo menos uma vez no ano Ela está no dermatologista Tratando E passando hidratante Alguns remédios Medicamentos Que também ajuda No tratamento da pele dela Porque não é só o câncer Que maltrata a pele São feridas Que podem gerar Como você falou Entradas de bactérias Propiciar Outros tipos De probleminhas E tem gente Que tenta tratar em casa E acaba piorando a situação Aí tenta espremer Tenta passar a lâmina Em cima para tirar Aí a coisa complica bastante Existem os medicamentos Também que a gente vê Exposta na mídia Para tratar a verruga Que a pessoa acha que é E acaba Então nunca se medique sozinho Sempre procura um profissional E nós temos dermatologistas Super bem capacitados Com experiência E é bacana você também Procurar um para você Voltamos já Com mais espaço em mim Hoje tivemos um programa Maravilhoso Com artesanato Falamos aqui sobre o câncer de pele E eu quero agradecer A presença da Fábia Martins Dematologista Muito obrigada Foi bem esclarecedor Obrigada mesmo Uma Cláudia Camargo Também Dermatologista Obrigada Deus te abençoe Seu bebê Obrigada Não dá para ver muito ainda Mas estaria A barriguinha crescendo Não, já sei até É um menino Felipe É um menino Felipe Não, menino Estou suspeita Vou falar Quero agradecer também A Graciela e Faris Obrigada Vai cantar agora Obrigada também Jéssica Pichotto Pelo artesanato Lindo Obrigada E você que está em casa Obrigada por nos assistir Deus te abençoe Se cuide, se ame Porque assim a gente pode amar o outro E para cá vamos cantar Vamos de louvor Perto de ti Pai, eu vim aqui Preciso te falar Perrequei Em ti deixar aos poucos Pai, nem percebi E quando eu o vi Nem me ajoelhava mais Pra te buscar E fui ficando Mais fraco Mais longe E quando eu fui buscar Tua glória em mim Eu não achei Mas frio Distante Mas eu vi aqui Meu Pai prostrado Aos Teus pés Pra te dizer Estou desesperado Pra voltar E te abraçar de novo Nunca mais te deixar Estou desesperado Pra voltar Só longe eu descobri Que o melhor Que o melhor flui É perto de ti Meu Pai É perto de ti Meu Pai É perto de ti Meu Pai Perto de ti Meu Pai Eu nem preciso te falar Perrequei Em te deixar aos poucos Pai, nem percebi E quando eu o vi Nem me ajoelhava mais Pra te buscar E fui ficando Mais fraco Pai, nem percebi 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 Pai, nem percebi